Boa tarde a todos e é um gosto de estar de novo aqui convosco na quarta aula do meu seminário, que é um seminário geral, aberto em geral, mas vocacionado especificamente para o doutoramento de pós-colonialismo e direitos humanos e hoje o tema é as revoltas da indignação e o seu contributo para a teoria política, para a transformação social. É um tema que é um tema de atualidade, é um tema importante, se calhar se ele tivesse tido lugar no final do ano ainda seria mais atual, as pessoas são capazes de pensar bem, houve realmente muita agitação, mas afinal está tudo calmo, os movimentos de que fala hoje por aí estão calmos, não sabemos o que se vai passar, etc. Mas eu penso que é bom nós fazermos uma análise desse grande momento que vai desde 2011 a 2013 para exatamente vermos as condições que eventualmente podem vir a explicar que ele possa ressurgir. Eu penso que o tipo de revoltas e mobilizações que vivemos entre 2011 e 2013, algumas prolongaram ainda por 2014, têm características que me parecem, as tornam adequadas a uma repetição. Aliás, há sinais que, no caso do Brasil, elas possam vir a repetir-se a outro nível agora durante a Copa. de modo que, por uma razão ou por outra, é muito importante estudar este fenómeno. Porque acho que nós, nas ciências sociais, temos uma obrigação de fazer uma análise distanciada, crítica, mesmo se estamos solidários com muitas das bandeiras dos movimentos ou das organizações, fazemos uma análise distanciada e crítica deste fenómeno. Eu acho que elas revelam, em geral, vamos já aos detalhes, a ideia de que nós estamos a viver no mundo, e quando falo no mundo, é mesmo uma concepção planetária, nos diferentes continentes, Norte e Sul, nós estamos a assistir à emergência de uma guerra civil de baixa intensidade. É diferente da Guerra Fria, porque não é uma guerra internacional, é uma guerra dentro de cada país, que se está a travar com relativa baixa intensidade. Ou seja, raramente implica estados de exceção, suspensão das constituições, raramente implica a mudança de regime, raramente implica uma repressão que se torna, ela própria, o objeto de espanto internacional, ou de condenação internacional. Mas, portanto, nós estamos a assistir, por todo o mundo, a instâncias que nos fazem crer que praticamente nenhum país está hoje imune a que surjam este tipo de revoltas, a um propósito, a outro propósito, nas suas fronteiras. Isto subverta um pouco os dualismos que têm presidido às epistemologias do Norte, e é por isso que as criticamos, porque realmente muitos dos problemas que eram atribuídos a problemas do Sul estão a acontecer no Norte também. E, portanto, eu penso que há que teorizar o que é uma guerra civil global de baixa intensidade, porque ela ocorre em diferentes países, de diferentes formas, e há uma característica interessante que vocês, para darem a ter uma ideia do que se está a passar, não podem confiar nos mídia, não podem confiar na comunicação social corporativa, global, quase toda ela privada e, muitas vezes, ao serviço de interesses económicos, financeiros. Se estiverem na Europa e olharem para essa comunicação, o que vêem é que a grande gravidade é, obviamente, a Ucrânia. Na Ucrânia é que estão a acontecer coisas. Na África do Sul não acontece nada. Na Tailândia, talvez aconteça alguma coisa, se houver alguma pancada. Não acontece nada em muitos outros países. Não acontece nada em Moçambique. Apesar de o povo vir para a rua, ainda recentemente, contra o roubo legal das reformas dos privilegiados governantes e ex-governantes. Há agitação que a comunicação social escolhe para referir e outra que escolhe para esconder. Portanto, temos que fazer a sociologia das ausências. E, para isso, nós temos que ir a outras fontes de informação que vos tragam outra visão desta perturbação que perpassa pelo todo o mundo. E, para isso, a própria Alice News, o serviço de notícias do nosso projeto Alice, pode ser um instrumento útil, sobretudo se mais de vós contribuírem, para que ele seja ainda mais ativo e presente na identificação das lutas que estão a ocorrer por todo o mundo. Este período de 2011-2013 foi caracterizado por órgãos teóricos do sistema mundial como sendo um período revolucionário. Igual ao de 1848, igual ao de 1917, igual ao de 1968, igual ao de 1989. Como basta olhar para estes anos e para estas diferentes datas, para ver-lhes que estamos a falar de coisas muito diferentes. Estamos a falar do movimento revolucionário do século XIX, que acaba por consolidar o poder burguês na Europa, em 1848. Estamos, depois, em 1917, o triunfo da Revolução Russa. Estamos, em 1968, estamos com o movimento estudantil, que eclode na Europa, sobretudo França e Alemanha, e depois se propaga. E depois, naturalmente, temos em 1989, que é a queda do Muro de Berlim, e a agitação que isso teve. Bem, olhando agora em retrospeto, não me parece muito correto que se identifique este período de 2011-2013 como um período revolucionário daquele tipo. Acho que não atingiu essas proporções. De todo modo, eles foram suficientemente fortes para chamar a nossa atenção, e eu digo francamente que nós, para termos uma certa ideia do que se passou neste tempo, nós temos que olhar para a diversidade desses movimentos. Os sentidos sociais, em geral, gostam de se dedicar a um, aprofundar muito um, mas pera, isso é importante, obtém-se informação preciosa, mas obviamente que se perda, digamos, a floresta. O horizonte dentro do qual estas iniciativas, mobilizações, revoltas, ocorrem. E temos logo, obviamente, uma série delas em diferentes continentes. a primeira que ficou conhecida pela Primeira Primavera Árabe, logo no início de 2011, no Egito, na Turismo, e depois no Egito. Depois vamos ter o movimento Ocupai em 2012, vamos ter, nesse ano e no seguinte ainda, o movimento dos indignados no sul de Espanha, em Portugal, na Espanha, na Grécia. Vamos ter o movimento em 2012 também do Yo Soy 123, que é um movimento de jovens mexicanos contra as fraudes eleitorais no México, que é um movimento interessante em si mesmo. E vamos ter os movimentos ou as revoltas, as mobilizações de junho de 2013 no Brasil. Se quisermos, estamos de 2011 a 2013, encontramos aqui uma enorme diversidade de mobilizações de revoltas, tiveram algumas coisas em comum, tiveram muita coisa, obviamente, que a separou, e eu vou tentar mostrar o que é que tiveram em comum e o que é que a separou. Tiveram destinos também diferentes, falaram de questões distintas, portanto, o problema que me ocupa hoje aqui convosco é este. Qual foi a contribuição, ou qual está a ser a contribuição, destes movimentos, destas mobilizações para a renovação da teoria social? Não tem havido muito trabalho nesse sentido, com toda a franqueza. Por vezes, naquelas áreas que estão um pouco mais avançadas na teoria social hoje, por exemplo, a teoria das classes, onde aqui o próprio Centro Social, a Faculdade de Economia são fortes, o meu colega Elísio Estanco, o José Manuel Mendes e outros, têm vindo a falar da composição de classe destes movimentos, destas mobilizações, quem são, estes jovens, aqui, etc. Mas eu penso que não tem havido uma reflexão sustentada sobre o conjunto destes fenómenos e a sua contribuição para a teoria crítica. Eu acho que uma teoria sociológica crítica, que é aquela que se pauta, no nosso caso, pelas epistemologias do Sul, ela assenta sempre em duas condições de renovação. Uma é a memória, a outra é a antecipação. Não há teoria crítica, social crítica, sem renovação e sem memória. A memória, obviamente, é a energia e o inconformismo que resulta daqueles que não podem esquecer crimes passados. Aqueles que foram vítimas de racismo, aqueles que foram vítimas de escravatura, aqueles que foram vítimas da exploração, aqueles que foram vítimas e aquelas de discriminação sexual, eles não podem esquecer. E, naturalmente, a sua memória é muito importante como energia para o seu próprio inconformismo. E elas contribuem de uma maneira assim negativa para aprofundar a própria teoria social. Agora, não é só através da memória que se cria a teoria social, senão teremos uma história crítica, contemporânea crítica. nós temos também a antecipação, a teoria social crítica exige a antecipação, exige o que Ernst de Bloch chamava uma consciência antecipatória. Portanto, a ideia de para onde vamos, o que é que se pretende com estas lutas, o que é que nos move, o que é que nos mobiliza. E esta antecipação é também ela própria regente de toda a construção teórica. portanto, já estão a ver de que como se constrói a memória e como se constrói a antecipação, assim se definem as teorias sociais críticas e, naturalmente, as próprias políticas emancipatórias que delas podem resultar. Uma primeira nota é esta. Porquê que estas revoltas tomaram o nome de revoltas da indignação? A palavra indignação aparece na tradição ocidental é muito forte na ética de Spinoza. Spinoza diz que a indignação é o sentimento ético de repulsa por algo manifestamente injusto. E, portanto, alguém que é tratado indignamente tem direito à sua dignidade. E, portanto, aqueles que estão com ele têm direito à indignação. e, realmente, este conceito, tendo este registro, tem muitos outros registros. E esses outros registros são, pelo menos, dois, que, aliás, eu penso que numa aula anterior já referi, que é o registro próprio e o Islão, uma vez que a palavra dignidade aparece muitas vezes no Turão, e, naturalmente, as filosofias indígenas, as teorias indígenas, sobretudo, da América Latina, aquelas que a gente conhece melhor, quizás, também na Nova Zelândia, provavelmente, ou no Ártico, mas, que também, para elas, é muito importante o conceito de dignidade. E, portanto, talvez por isso, elas chamaram as revoltas da indignação. O que, como vocês podem ver, cria imediatamente um registro ético. Esta indignação, desta abana ética de Spinoza, não é tanto um registro político, é um registro ético. Se estamos indignados, estamos revoltados. Então, é uma revolta. Uma revolta ou uma revolução. E como é que a gente vai lutar contra ela? Este seria um registro mais político. Este é um registro ético. É um registro que, obviamente, como sendo um registro ético de inconformismo, mobiliza razões e mobiliza paixões. É aquilo que eu tenho chamado a razão quente. a razão com emoções e sentimentos e sentimentos e emoções que são razoáveis, ou seja, que, sobre os quais podemos criar argumentos. Mas esta ideia do registro ético tem uma consequência. É que nos dá a ideia de que, por mais radicais que sejam estas mobilizações, elas são defensivas. não se vê muito claramente para onde caminham. Não são ofensivas, são defensivas. E predomina nelas sobretudo a negatividade. em todas estas voltas, em geral, o que predomina é o que não se quer. A recusa de alguma coisa. Mas a parte positiva, o que é que se pretende para substituir aquilo que não se quer, é extremamente vago e não tem grande consistência muitas vezes. E há alguns, inclusivamente, que se recusam, inclusivamente, a formular propostas. Portanto, há aqui uma negatividade que levou, por exemplo, o movimento ocupais dos Estados Unidos, o mais radical, certamente, nesta área, que se recusou a fazer reivindicações. Não fazemos reivindicações. Porque a gente sabe que quando faz uma reivindicação, o governo, o regime, o sistema, coopta, neutraliza, marginaliza, demoniza, subverte, numa palavra. Portanto, não é isso que nós queremos. E, portanto, desta predominância da negatividade sobre a positividade, sai uma primeira linha sociológica de análise, que é esta. É que o aspecto positivo da orientação é extremamente volátil. É uma característica que tem passado por vezes, em claro, alguns autores, que é tentar mostrar que a grande parte destas mobilizações se radicalizam a partir de um pequeno incidente. O caso de Tunis é o mais elucidativo de todos e foi o primeiro. Um jovem, vendedor de legumes de rua, quer que o comércio de rua seja legalizado, não é, a polícia vem, tenta prendê-lo, ele acha isso injusto, precisa do dinheiro para que a sua irmã vá para a universidade, rega fogo a si mesmo e mola-se e mola. A imolação deste jovem foi um detonador e em poucos meses uma reivindicação de legalização do comércio e de rua estava transformada numa crítica radical de Ben Ali, isto é, do ditador da Tunísia. E um pedido e uma demanda de reivindicação de que ele saísse do poder e desse lugar a um regime democrático e a uma nova Constituição e de imediato surge a ideia de uma Assembleia Constituinte que aliás se concretizou com muitos atropelos e com muitas dificuldades e que só muito recentemente conseguiu parir uma outra Constituição. O outro exemplo é certamente mais familiar com todos nós é o caso do que se passou em São Paulo exatamente com um aumento de 20 cêntimos num bilhete de 3 cêntimos de 3 reais um aumento de 3 para 3,20 como é que um aumento deste tipo no espaço dos transportes públicos podia transformar o Brasil não só São Paulo mas muitas outras cidades num turbilhão de revoltas que a certa altura já não tratavam apenas obviamente nem sequer predominantemente do transporte público estavam a tratar de outros assuntos estavam a tratar da luta contra a corrupção estavam a lutar contra os privilégios estavam a lutar para que o padrão FIFA exista na educação na saúde na previdência estavam a lutar contra os megaprojetos e os mega eventos estavam a pedir uma Assembleia Constituinte e tudo isto ocorre no prazo do mês com uma grande heterogeneidade interna que depois é necessário obviamente descodificar e analisar como vamos ver a sua heterogeneidade interna é enorme mas esta capacidade esta volatilidade é aquela que mais claramente nos diz que não há aqui um plano isto é não há aqui um programa nestas mobilizações há uma indigração perante um estado de coisas que se considera muito injusto e há uma tentativa de lhe pôr o fim o que vem depois é outra questão falam-se obviamente de objetivos progressistas sociais direitos sociais direitos à educação mas nada disto tem uma grande consistência portanto quais são as grandes características destes diferentes antes de vos mostrar depois um pouco as três genealogias que eu destino nestes grandes processos mobilização quais são as características em geral em primeiro lugar há dois temas fundamentais um é o tema da indignação perante a extrema desigualdade social vão adotar aquela fórmula que vocês conhecem do 1% e dos 99% quase ninguém sabe agora os meus alunos já sabem porque também já referi há um tempo que isso é uma designação que não foi inventada não é o que o pai foi inventada por Tolstoi em tenho aqui a data inclusivamente no diário de 17 de agosto de 1910 é Tolstoi a criticar a Rússia czarista extrema concentração de riqueza e como Tolstoi teve como podem imaginar muitas ligações com o movimento anarquista recente nos Estados Unidos e na Europa e se for buscar a Tolstoi essa designação portanto a ideia da extrema desigualdade é fundamental a desigualdade social por maior que seja não está e por mais glamour que os meios de comunicação social querem atribuir aos ricos e às suas maneiras de estar e às suas maneiras de ver lhe dediquem revistas sobre os seus estilos de vida lhe dediquem revistas sobre a sua filantropia ela não está legitimada no imaginário popular porquê? porque ela coexiste com formas de empobrecimento consideradas injustas obviamente portanto este é um primeiro tema mas há um segundo tema o segundo tema é uma luta contra diferentes tipos de ditadura não é uma só há uma ditadura pessoal que é a ditadura dos ditadores que aparece muito claramente na primavera árabe a ela que realmente vai ser o detonador em favor de uma democracia cujo conteúdo também não se discute muito naquele momento mas há depois a ditadura impessoal uma outra ditadura impessoal que é a ditadura dos mercados financeiros que são tão ditadores quanto os outros talvez até mais mas que são não os conhecemos não sabemos quem são são anónimos e portanto eles podem efetivamente causar-nos muito mal porque nós nem sequer sabemos identificá-los sabemos identificar a ideia geral mas não sabemos identificar quem é e portanto temos aqui um primeiro problema que é como é que se identifica o inimigo que inimigo é este contra o qual estas mobilizações ocorre por outro lado nós sabemos que há um apelo positivo nestes movimentos à democracia real curiosamente isto é muito importante vamos analisá-lo a seguir um bocadinho mais de perto não se poderia imaginar no princípio do século XX que jovens em nenhuma parte do mundo viessem apelar à democracia real porque no princípio do século XX sobretudo na Europa a democracia era obviamente um regime oligárquico a esmagadora maioria da população não votava não participava era uma democracia de elites não cabia na cabeça de nenhum jovem da classe popular ou daquilo que nós chamamos hoje de classe médica na altura duvidoso que existisse apelaram a uma democracia mesmo a uma democracia real no entanto este apelo aparece com muita consistência por duas razões primeiro porque ao longo do século XX houve conquistas importantes sobretudo depois da segunda guerra mundial deram-se conquistas extraordinárias no sentido de ampliar a comunidade daqueles que eram beneficiados pela democracia aumentou-se o sufragio ampliou-se o sufragio surgiram os direitos económicos e sociais em algumas partes do mundo a democracia de alguma maneira entrou no imaginário popular que era uma coisa que era impensável no princípio do século XX e aí essa imaginária popular a situação é totalmente diferenciada obviamente no princípio do século XX grande parte do mundo eram colónias da Europa portanto não eram não estão dentro sequer do programa digamos assim dessas lutas mas vamos ver que efetivamente este apelo a uma democracia real diz uma segunda coisa é que a democracia que nós temos atualmente não é real é um fascismo disfarçado é uma ditadura disfarçada isto não é uma verdadeira democracia se ela fosse uma verdadeira democracia não precisávamos estar a lutar por uma democracia real então se esta não é real temos que lutar por outra segunda terceira característica são pacíficos as grandes partes das mobilizações foram pacíficas por vendas de um dar-me violência mas a violência foi muitas vezes provocada por agentes provocadores dentro dos movimentos ou pela própria polícia hoje há fortes documentações sobre essa infiltração dos movimentos para criar violência e até um grupo possamos concordar ou não com eles não interessa o Black Block como sabem ele foi criado nos anos 80 e até antes já existiam essas forças era fundamentalmente para os jovens que defendiam os manifestantes da polícia não eram propriamente um montão de ordeiros de desordeiros violentos era outra coisa e se calhar a luta contra a violência policial talvez fosse até mais necessária hoje do que noutro tempo porque efetivamente nós sabemos que não é apenas as forças da direita que infiltram estas mobilizações há documentação hoje sobre isso em muitos deles mas são as próprias forças da polícia provocar incidentes que justifiquem o recurso à violência portanto a questão do pacífico ou violento fica extremamente complicado e é talvez uma das tarefas mais complicadas que nós temos de análise é exatamente é de saber o que é que significa ser pacífico ou violento nestas condições uma terceira característica destas mobilizações é que elas têm uma forte vertente extra-institucional elas não operam dentro das instituições elas vão contra as instituições elas vão para a rua vão para as praças e aí se manifestam é algo totalmente diferente dos movimentos sociais que nós conhecemos no passado seja os sindicatos que fazem ordenamento da sua greve que se transformou numa instituição ou os movimentos sociais que se reuniam no Foro Social Mundial têm as suas formas institucionais de se organizarem de fazer o seu protesto e de poderem avançar as suas bandeiras aqui o que nós temos são medidas extra-institucionais são pequenas aflurações o que eu chamo de fulgurações no espaço público de coisas que eu nem sequer considero movimentos eu tenho caracterizado os meus textos como presenças coletivas são presenças por vezes fugazes que ocorrem e que ocupam o espaço público e que ocupam o espaço público por uma razão muito simples do ponto de vista deles é de que o espaço público as ruas as praças enquanto espaço público são os únicos espaços da sociedade que não foram colonizados pelos mercados financeiros os parlamentos estão colonizados pelos mercados financeiros as instituições o próprio judiciário muitas vezes não estão as ruas não estão aliás já no século XIX um grande escritor norte-americano Mark Twain disse o nosso congresso é o melhor congresso que o dinheiro pode pagar século XIX imaginem agora que há três vezes mais lobbyistas no congresso do que há membros do congresso e cada um cada representante ou cada senador tem ao seu lado três, quatro cinco lobbyistas ou seja advogados de grupos de pressão privados normalmente de interesse privado para condicionar as suas as suas opções portanto a ideia não é que não há instituições as instituições estão no lugar e como vêem não há sequer Estado de exceção as constituições estão no lugar não foi declarado Estado de sítio do ponto de vista destes movimentos as instituições estão no lugar mas não estão a exercer as funções que deveriam a democracia está lá mas não está ao serviço dos cidadãos os tribunais estão lá mas não estão ao serviço do acesso à justiça dos cidadãos que mais precisam da justiça as instituições estão lá mas não estão a cumprir a função e como está há uma revolta contra estas instituições uma outra característica é que elas tiveram um grande fenómeno de contágio isto é o movimento viram o que aconteceu no Brasil numa cidade vai por todas as outras cidades na Tunísia tenta-se na Argélia não tem lugar mas vai para o Egito na Grécia Portugal a Espanha nós vamos encontrar em diferentes países fenómenos de contágio e tem-se dito muitas vezes que as redes sociais tiveram um papel muito importante nesse contágio eu acredito que sim mas é depois de me explicarem porque é que as revoluções de 1848 no prazo de um mês se propagaram a toda a Europa sem haver redes sociais quando explicarem isso eu estou absolutamente convencido que as redes sociais foram o grande doutorador eu acho que exerceram obviamente um papel significativo por óbvio mas não é obviamente talvez tão decisivo quanto se pensa agora esta ideia de ocupar o espaço público e um dos movimentos vai mesmo chamar ópio pai digamos assim a ocupar é fundamentalmente porque houve uma pré-ocupação eles ocupam porque houve uma pré-ocupação as instituições democráticas foram ocupadas previamente por não-democratas e essa pré-ocupação das instituições é que leva a que aqueles que querem resistir têm que o fazer por fora dessas instituições e portanto essa ocupação é uma ocupação que se deu pela corrupção pela influência pelo privilégio e portanto é ilegal mesmo quando é absolutamente legal do ponto de vista formal e aqui vem que há uma característica distinta que está a emergir é que estas mobilizações não são mobilizações de desobediência civil as mobilizações de desobediência civil reconhecem a legitimidade das leis mas pessoalmente têm razões para não cumprir a lei eu acho que uma sociedade deve ter serviço militar obrigatório mas eu sou um objetor de consciência é o caso mais puro da desobediência civil aqui a desobediência não é civil é política são as próprias instituições são as próprias leis são quadros tribunais quadros legais que estão a ser deslegitimados e portanto é um fenómeno de deslegitimação política e portanto é significativa em si mesmo uma outra característica é distinguir-los das lutas sociais que até agora dominaram digamos as políticas que fizeram de esquerda emancipatórias críticas porque realmente há aqui também uma negatividade não querem porta-vozes não querem programas não querem líderes são totalmente assembleários no sentido de que pensam que a única maneira de poder gerar uma solução e uma decisão é através da participação de todos portanto contra a ideia de representação contra a ideia de representantes aqui este caráter assembleísta é realmente uma herança do anarquismo e não deixa de ser curioso que no princípio do século XX o anarquismo é das tradições se quisermos eurocêntricas que ainda se vai mantendo digamos assim mas há por outro lado outra característica ainda ligada a esta é o seu caráter performativo expressivo um dos elementos da arte onde a maneira e a música obviamente joga um papel muito importante a criatividade da própria luta é ela mesma uma das grandes vantagens da luta no fundo mesmo quando não discutem essas questões falando com eles e conversando com eles como eu tenho falado é a ideia de que as lutas da esquerda as anteriores eram chatas eram aborrecidas eram muitas sérias a gente não se podia rir a gente não podia vestir como gosta a gente não podia trazer um palhaço e uma pantomima a gente não podia fazer uma piada que podia ser menos correta tudo agora é livre nesse sentido claro que o movimento estudantil de 1968 já tinha trazido um pouco esta contribuição mas o movimento estudantil de 68 tinha um regime de contestação muito mais concentrado era uma crítica radical aos partidos comunistas e aos sindicatos que tenham traído a classe operária e a ideia do socialismo e era a busca de um socialismo autêntico portanto aqui havia digamos assim uma narrativa de memória e de antecipação muito clara não é assim o caso de maneira nenhuma em que são assim e portanto como estão a ver se estes mobilizações são fugazes de alguma maneira às vezes a ocupação durará algum tempo ou pelo menos tempo uma pessoa pergunta-se como é que isto pode ter impacto político para ter impacto político a primeira coisa é saber fazer formulação política criar reivindicações criar alianças definir agência política assim não nada disto aliás muitos deles são por obrigação do tempo sazonais porque se pode estar na rua durante o outono o verão e a primavera mas não durante o inverno e portanto temos que encontrar espaços públicos interiores de outra maneira não vamos lá e muitas vezes não vamos lá portanto o contraste com toda a tradição que vinha do Foro Social Mundial é muito grande é muito grande em todas praticamente em todas as suas linhas do Foro Social Mundial e que vocês têm nos livros que eu escrevi que era o do Zé de Boc de Raiz do Global Left que era o Foro Social Mundial o Manual de Uso claro que o primeiro em inglês é bastante mais completo que este segundo e ao fazer esta diferença vão-nos obrigar a renovar a teoria política logo porquê? porque quando se pensou na teorização do Foro Social Mundial era já uma expansão da teoria política isto é afinal o Foro Social Mundial vinha a dramatizar que a política não se faz apenas com partidos e sindicatos faz-se com movimentos de mulheres com LGBT com indígenas com ecologistas com movimentos urbanos movimentos pela água movimentos por isto movimentos por aquilo ou seja realmente era a ideia de que há uma grande diversidade da agência política transformadora e portanto essa é uma ideia muito forte e que vai ser realmente bastante forte mas é uma diversidade que no Foro Social Mundial é uma diversidade que também já não tem uma referência de futuro muito nítida basta ver que a bandeira do Foro Social Mundial é um outro mundo é possível não se diz que mundo é esse se é pós-capitalista se é um capitalismo de rosto humano se é socialista se é outra coisa há já aqui uma definição mas há uma coisa é que no Foro Social Mundial nós através dos estudos e dos trabalhos sobre o fórum ampliamos o conceito de povo politizado o povo que está nas organizações de economia solidária que está nos movimentos sociais nas organizações populares está politizado o que é que acontece com as revoluções da indignação é que elas são levadas a cabo por aqueles que não participam de nada disto em grande medida nem estavam em partidos nem estão predominantes em sindicatos nem estão frequentemente em movimentos sociais ou em organizações não-governmentais ou seja são aquilo que nós chamávamos os despolitizados portanto há aqui imediatamente um confronto com a teoria política tradicional crítica porque não nos demos conta que a esmagadora maioria das pessoas nas sociedades bastava irmos por aqui e esta não é característica obviamente este auditório aqui não é característica mas a um auditório qualquer um cinema veria efetivamente que a esmagadora maioria das pessoas não é membro de nenhum partido não é membro de nenhum sindicato não é membro de nenhum movimento ou de nenhuma organização quer dizer que a grande maioria da população é despolitizada quer dizer que não interessa de alguma maneira a revolta da indignação é trazer novos sujeitos políticos que não tinham sido contabilizados pelas nossas teorias anteriores e portanto há aqui um trabalho a fazer muito deste trabalho é um trabalho em curso este próprio texto que estou a construir é um texto ainda em trabalho em curso e há depois uma tentativa de lhe dar uma coerência não tanto através das formas da organização mas pela sua constituição de classe e então bem o debate quem são estes e obviamente estes e estas e em muitos contextos o contexto do Brasil o contexto de Portugal nos outros é mais difícil de fazer isso se fala muito de jovens jovens que vêm de uma classe média que está a ser empobrecida ou de grupos sociais que tinham uma aspiração legítima a ser em classe média e que de repente viram que essa aspiração estava a ser bloqueada e portanto o fantasma ou como diz o meu querido amigo Elísio Estanque a pulsão de classe média parece estar presente nestes movimentos e podem crer que esta pulsão de classe média esta caracterização com toda a imprecisão que tem tem sido utilizada para deslegitimar estas mobilizações afinal são miúdos da classe média afinal esta gente não sofre na pele as coisas as explorações e a discriminação e assim de alguma maneira se desclassifica este material ora bem vamos então ver depois destas características quais são os significados políticos delas isto é em que é que nos vão obrigar a pensar de uma maneira muito mais sistemática que é o que ocorreu e pode vir a ocorrer ainda mas que ocorreu sobretudo em 2011 2013 a primeira ideia que eu gostaria de salientar convosco e discutir convosco é a ideia da deterioração institucional há uma degradação institucional da democracia em geral que está patente num impulso que leva esta gente às ruas e às praças e esta pulsão institucional ou de crítica das instituições faz com que eles tenham a tal dimensão pós-institucional ou extra-institucional porquê esta extra-institucionalidade depois de décadas de consolidação da democracia em muitos países é porque esta extra-institucionalidade é uma extra-institucionalidade de baixo para cima que responde que reage a uma extra-institucionalidade de cima para baixo que não tem sido devidamente identificada o que é isso deste institucional de cima para baixo são todas as ações dos poderosos dos poderes políticos dos poderes imperiais e o modo como eles liquidam à margem das convenções de guerra à margem de todo o direito internacional os seus adversários vejam como foi morto o assassinado Osama Bin Laden não tenho nenhum respeito especial por ele e muito menos pela sua tática mas a maneira como foi assassinado viola todas as regras internacionais e ainda mais a maneira como foi destruído o seu corpo há uma extra-institucionalidade que vem de cima para baixo Guantánamo o que é Guantánamo? se não uma institucionalidade totalmente excepcional onde a gente pode ficar agrilhoado anos anos jovens sem nenhuma condenação sem nenhuma acusação e também sem nenhum pedido de desculpas isto é uma extra-institucionalidade no meio do Estado de direito a Constituição dos Estados Unidos não foi suspensa está lá mas os Guantánamos acontecem nas nossas cidades não é só aquele que está em Cuba acontecem nas nossas cidades no comportamento por vezes das autoridades policiais das autoridades prisionais essas formas de violência estão obviamente aí desde o cotidiano vejam outro exemplo os drones que são os drones que são lançados sob o Afeganistão que matam inocentes que matam toda a gente podem até matar líderes obviamente também dos movimentos que as consideram terroristas mas matam muita gente são não sei quantos casamentos que foram destruídos por drones também alguns enteros é uma extra-institucionalidade porque é uma guerra não declarada é uma guerra que não tem heróis porque aquela guerra é feita no computador em Nevada nos Estados Unidos a destruir no Afeganistão ou seja olá muito obrigado é uma é uma é uma guerra que aparentemente não tem inimigos os inimigos não se encontram e isto está a doar a uma ideia de que os drones de alguma maneira são metáforas do que vai ser a política nos próximos anos já lá voltaremos a isto mas o que é interessante é que se esta crise institucional esta deterioração institucional está aí então o que mostra é o seguinte a revolução da indignação mostra isto a democracia tal e qual como nós a conhecemos foi derrotada pelo capitalismo eu acho que é uma conclusão que merece uma reflexão muito grande a democracia tal e qual como a conhecemos foi derrotada pelo capitalismo isto tem várias consequências ao contrário do que se pensava nós pela democracia nunca chegaremos ao socialismo ou ao fim do capitalismo mas o capitalismo pode derrotar a democracia e levar-nos ao fascismo há uma assimetria entre a democracia e o capitalismo que está nisto a democracia foi esvaziada da sua capacidade de derrotar o capitalismo e então vem as teorias que procuram mostrar o que é que aconteceu para nós falarmos de capitalismo democrático ou democracia capitalista depois da segunda guerra mundial é que depois dos traumas da guerra houve uma regulação estrita do capitalismo houve nacionalizações das empresas consideradas estratégicas houve uma regulação total da economia houve uma tributação progressiva para permitir a distribuição da riqueza e houve políticas sociais abundantes para as classes operárias pelo menos e foi a esse o momento em que se criou uma tensão como o tomar que se está sempre contestou lembro muito bem de uma querida amiga Maxine Woods a dizer não mas a democracia nunca colide com o capitalismo porque a democracia não trata da relação da exploração a relação de exploração nunca é democratizada a democracia existe existe capitalismo nada mais não há tensão nenhuma mas aqueles que lutavam no terreno por aumento de direitos e faziam em nome da democracia contra o capitalismo esse argumento obviamente não colhia ora bem é um pouco isto esta assimetria entre a capacidade transformadora da democracia e a capacidade transformadora do capitalismo porque aqui vai ser um momento e vejam como as coisas ocorrem sem haver alterações constitucionais sem haver grandes mudanças até políticas é que naquela altura a taxa de lucro depende dos custos do trabalho e portanto se os custos do trabalho são altos a taxa de lucro é inferior atualmente é ao contrário a remuneração do trabalho depende da taxa de lucro portanto defende-se a taxa de lucro e depois o trabalho se tem que descer dessa isto foi uma transformação que aliás tinha sido teorizada temos aliás aqui na faculdade de economia um grande economista que tem trabalhado sobre este tema o Julio Motto mas foi uma transformação que praticamente passou despercebida a muitos teóricos economistas sociólogos etc portanto eu acho que há aqui esta assimetria que realmente mostra a todos que esta democracia não serve para enfrentar a desigualdade social e as ditaduras impessoais ou pessoais que estão a surgir no mundo é preciso por isso uma outra democracia que eles chamam real e os vão significar de uma forma outros vão significar de outra etc agora como é que eles fazem isto perante um contexto que é um contexto de grande concentração nós temos para ver o significado dele nós temos que analisar melhor qual é a natureza da concentração do poder em que a gente hoje vive portanto nós temos que analisar um pouco as coisas com mais detalhe com mais profundidade para podermos entender o que acabei de dizer e para isso eu preciso de fazer um intermezzo em que vou tentar explicar as três grandes genealogias dos movimentos que nós chamamos de revolução da indigração são três não são um talvez até possam ser mais mas na minha análise são três a primeira genealogia são aquelas revoltas da indignação que resultam das ruínas da construção de estados nacionais populares foram criados a partir do século XX alguns estados que tinham a ideia de criar um estado-nação que não existia e que tinha um projeto nacional no mundo islâmico é muito importante ver o caso de Nasser por exemplo a própria Turquia é um bom exemplo e eles vão tentar criar um estado-nação dentro de uma diversidade enorme religiosa por vezes também mas sobretudo dentro de um conceito que se opunha a essa ideia que era a ideia do islão político a ideia de que no islão não pode haver separação entre o estado e o islão mas estes poderes foram capazes de criar um projeto nacional que se tornou realmente bastante coerente e bastante forte no contexto basta ver o que Nasser fez aos estreitos de Suez por exemplo onde cortou um dos veios mais importantes do imperialismo britânico nesta altura ora bem os projetos da primavera as revoltas da primavera árabe estão nas ruínas destes projetos nacionais populares viram aliás que é por vezes onde a ruína é maior é onde não há protesto a ruína do projeto nacional popular de Saddam Hussein foi ele que tentou unir através daquele partido num sistema relativamente laico toda aquela diversidade que vocês agora veem que no momento em que este projeto nacional autoritário por certo mas que está aí desfaz o país o mesmo na Líbia o mesmo na Líbia não é um país nunca foi um país era um projeto de criação de um Estado Nacional através de um sistema obviamente autoritário mas que tinha as melhores políticas sociais da África em termos da saúde do acesso à justiça do acesso à educação e a previdência social no entanto foi totalmente destruído em nome da democracia ou seja este caráter sacrificial de destruir as democracias sejam elas quais forem este regime as políticas sociais em nome da própria democracia o segundo grupo é o grupo do Occupy nas suas várias vertentes o grupo do Occupy é outra coisa não tem nada a ver com estes da Primavera é fundamentalmente uma ruína uma autorruína do neoliberalismo e é por isso que os jovens do Occupy não fazem de facto nenhuma reivindicação porque dentro de si está demasiadamente a ideologia do neoliberalismo que não há alternativa portanto eles sem querer reproduzem o neoliberalismo na resistência que lhe fazem e é por isso que são tão radicais na ação coletiva das zonas de ocupação porque é o mesmo automatismo do mercado é o mesmo automatismo das praças sem mediações os mercados não precisam de mediações as assembleias das praças não precisam de mediações vejam que há aqui subterrâneas equivalências entre a filosofia e a política neoliberal e aquelas que lhe combatem mas essa não explica a terceira genealogia que é aquela dos jovens indignados e jovens e velhos indignados do sul da Europa e os também os do Brasil aqui é outra genealogia aqui o que nós temos é uma saudade ou uma antecipação da social democracia aqui ainda se acredita na possibilidade da democracia regular o capitalismo o que não acontece no ocupário no caso dos jovens do sul da Europa é uma democracia que está em ruínas existiu consolidou seis gerações nos países consolidou três gerações noutros países daquilo que nós poderíamos chamar de classe média e estão todos a empobrecer rapidamente no caso do Brasil é uma aspiração uma expectativa que se cria que vai haver uma ampliação que é real em termos de rendimento da classe média e a redistribuição da riqueza vai nessa direção mas não vai nessa direção as infraestruturas não vão nessa direção as políticas sociais não vão na direção do sistema de saúde unificado e é esse ressentimento contra uma certa frustração de uma expectativa muito alta que leva à volta e vejam isto não acontece apenas no Brasil por vezes os partidos isto é muito importante termos em mente cada um tira as suas conclusões os governos são derrotados pelos grupos sociais que eles mais apoiaram pensem nisto o governo do congresso na índia quando estamos sempre a pensar na américa latina acaba de receber a sua mais violenta derrota da história do congresso praticamente desaparece pois o congresso fez durante a última década muitas das políticas de redistribuição social neoliberalismo obviamente mas também redistribuição social integrou milhões de jovens indianos no consumo basta ver os centros comerciais da índia hoje em dia basta ver o Bollywood ampliou extraordinariamente a lógica do consumo da integração da classe média é essa que se vira contra ele porque realmente o consumo não é tudo porque a integração não é pela cidadania é pelo consumo e essa não tem pés políticos para se sustentar e é exatamente o mesmo que pode vir a acontecer noutros países não sabemos digo sempre os sociólogos prevêem bem o passado não o futuro mas de todo o modo estas três genealogias mostram-nos que realmente nós estamos perante uma situação em que as lutas sociais vão ser mais difíceis e acho que as revoltas da integração mostram exatamente essa dificuldade futura porque é que essa dificuldade futura existe? ela existe por duas ou três dois ou três paradoxos que eu gostaria de chamar a vossa atenção o primeiro paradoxo é o seguinte o poder nunca foi tão concentrado e nunca apareceu tão disperso a melhor metáfora são os mercados financeiros pensam que as taxas de juros da dívida portuguesa baixaram porque os mercados financeiros em geral tiveram assim pela sua cegueira pela sua relação multimilionária de pessoas que trabalham nessa área decidiram baixar as taxas de juros não os investidores institucionais por vezes muito poucos em certas áreas decidem muitas dessas taxas de juros como decidem as notações das agências de rating hoje já basta quase ler o Wall Street para nas entrelinhas entendermos isso portanto há aqui um poder que sendo concentrado é anónimo não é um ditador e portanto está muito disperso está muito fragmentado e por isso a resistência contra ele também está muito fragmentada vejam que a lógica das mobilizações no Brasil em Portugal na Espanha tem uma lógica muito grande de individualismo lá dentro as pessoas querem afirmar a sua identidade individual não se querem de maneira nenhuma misturar numa massa indistinta não são no rebanho não são aqueles sindicalistas trabalhadores que marchavam segundo a voz e as orientações do Comitê Central do Partido Comunista ou a decisão do Sindicato é outra coisa mas esta dispersão também torna muito difícil a União a articulação e obviamente permite muito a infiltração a infiltração de provocadores da direita a infiltração do imperialismo norte-americano nós temos hoje demonstração que os Estados Unidos estão presentes de muitas formas por ANGs a desestabilizar todos os governos progressistas da América Latina seja eles a Kirchner seja ele a Dilma seja ele o Evo Morales seja ele o Rafael Correia não sabemos se vão ter êxito mas estão lá porquê? porque eles não por mais que a esquerda latino-americana seja neoliberal não coube o suficiente do ponto de vista deles nunca dá tudo porque afinal ainda está a distribuir uma migalha em termos de Bolsa Família e é preciso destruir essa migalha afinal ainda tem vertentes ou vertigens nacionalistas na distribuição do pré-sal nas concessões do pré-sal se deve-se acabar tem que ser um mercado decidir isso tudo portanto eu penso que esta ideia de um poder concentrado mas extremamente difuso é uma das nossas uma das nossas grandes dificuldades no futuro o segundo é outro também paradoxo nunca tivemos tanta comunicação tão livre e nunca fomos tão vigiados nós hoje estamos vigiados até ao pormenor a gente sabe que esta palestra está a ser registada pelo NAC a menos que falte orçamento federal norte-americano como aconteceu há alguns tempos se não faltar dinheiro no orçamento federal ela está a ser registada não me vou dirigir a eles porque não lhes dou confiança mas mas de todo modo é esta vigilância que tem vindo se vocês analisarem os estudos que estão a ser feitos pelos serviços secretos mostram que realmente depois do facebook e do google e do twitter os facebook os serviços secretos são cada vez mais obsoletos porque as pessoas estão a pôr tudo o que é preciso saber no facebook com quem anda quais são os seus gostos para onde vão isso é utilizado obviamente para fins de luta contra o terrorismo para o consumo mas também para a vigilância porque as caras estão lá e as caras são muito facilmente identificadas numa multidão então nós hoje temos um sistema de vigilância que é paradoxalmente forte ao lado do sistema de comunicação livre como nunca tivemos um terceiro paradoxo é que o poder é tão forte que há formas de que o poder tem tanta força que parece que não depende dos oprimidos não depende da cooperação dos oprimidos o capital sem a cooperação do trabalho não funciona o poder atualmente parece que dispensa é tão arrogante que dispensa a colaboração do oprimido prefere a sua submissão ou a sua distribuição é isto que eu chamo a dronificação da política e isso podem depois ler no texto como eu articulo o conceito de dronificação de política é esta forma de fazer objetivos a partir de centros que nós não sabemos onde estão e que com total impunidade causam destruição e a destruição vejam bem não é destruir pessoas é cortar a minha pensão é cortar os salários de uma maneira impunemente onde é que são os direitos adquiridos onde é que está o pacto social e o contrato social os drons sejam troika seja o que for entram sugam matam com total impunidade e a mesma coisa hoje nos média a dronificação dos média é isso mesmo quanto mais concentrada os média foram os meios de comunicação social mais eles se transformam em drones há uns anos todos os médias mundiais afirmaram de um dia para o outro que havia armas de destruição maciça no Iraque nenhum dos grandes dissentiu claro que depois com isso fez-se muita destruição depois ninguém vai ler as memórias dos George W. Bush dois em que ele diz nós sabíamos que não havia armas de destruição maciça de que vale isso alguma imunização aos iraquianos por isso não, eles sabiam desde o início mas a imprensa os meios de comunicação transformaram isso obviamente numa verdade é um drone que criou uma incumensurabilidade total entre quem tem o poder todo e quem tem nenhum poder e é por isso que a questão do inimigo se está a transformar a própria teoria tem que melhorar os seus conceitos de inimigo quem é o inimigo? perante este esforço de globalização nós chegamos à conclusão de que propriamente o próprio conceito de inimigo externo já não existe tenta-se reconstruir agora tenta-se reconstruir com o Putin por exemplo mas não parece que vai dar muito resultado porque o Putin se sai é expulso mas entra logo sai da União Europeia entra na China como a China é o grande credor dos Estados Unidos não é possível encontrar o inimigo externo o inimigo interior é sério mas não é o mais importante o inimigo interior somos todos nós não são os cidadãos transformados em potenciais terroristas a criminalização do protesto social por toda a América Latina pela Europa neste momento em Espanha as leis que estão a ser aprovadas para impedir ações mais de quatro pessoas na rua têm que pedir autorização se estiverem juntas em qualquer projeto político em qualquer coisa a criminalização do protesto social é o inimigo interno é esse que preocupa as autoridades mas ainda os preocupa mais a um poder deste tipo é o que eu chamo um inimigo íntimo é o Edward Snowden é o Bradley Chelsea Manning é o Julián Sánchez são aqueles que entraram dentro do sistema muito mais do que qualquer de nós e se revoltam este é que é o grande inimigo do sistema de poder que nós temos neste momento e é por isso que farão tudo para os liquidar provavelmente não conseguirão fazê-lo mas se for preciso liquidar um prémio Nobel também liquidam um prémio Nobel portanto estamos numa situação e que alguns vão dizer mas então e as alternativas calma não se posso tratar de tudo ao mesmo tempo a imagem que eu vos trago aqui hoje é muito forte porque ainda ontem uma aluna perguntava mas não temos uma concepção romântica dos movimentos lê aquilo que eu escrevo lê vai às aulas e vê que não há romantismo de parte nenhuma a gente está muito atento por vezes até parece que somos pessimistas demais mas a mim parece-me que estamos outra vez num sindroma político internacional de luta de David contra Golias ou seja só com muita esperteza é que se pode destruir a desigualdade estrutural entre o opressor e o oprimido portanto precisamos de fundas e de pedras metaforicamente obviamente portanto se isto é assim se calhar um inimigo com esta força não pode ser atacado de frente tem que ser atacado de lado tem que ser atacado de várias pontes eu penso que as revoluções da indignação são obviamente algo que nos ajuda a mostrar que efetivamente nós temos que encontrar formas oblíquas que se as mais eficazes de podermos efetivamente poder vir a pôr em causa este poder e portanto daí que também a construção dos conceitos está a ser alterada nós chegámos até aqui com a ideia até ao final do século XX com a ideia de que uma coisa é revolução outra coisa é democracia agora falamos de revoluções democráticas e democracias revolucionárias ou seja estamos a entrar num mundo onde os próprios conceitos que nós herdamos estão a ser sujeitos a um escrutínio muito grande porque realmente muitas das inovações que foram feitas em alguns continentes foi por via democrática enquanto noutros nós vemos a democracia aceder aceder ao capitalismo até ela não fazer sentido eu ainda há pouco escrevia num jornal que eu acho que em Portugal já não há democracia como penso há muito tempo que não há democracia nos Estados Unidos se a democracia tiver algum significado digamos assim para além do significado absolutamente formal portanto eu acho que nós vamos ter que encontrar formas mais criativas porque vamos passar por um período de revoluções limitadas e democracias instáveis não esperem que vai haver grande estabilidade nos sistemas democráticos mas as revoluções que lhe vão fazer fãs as revoltas também não são permanentes vão ser muito parciais e de resultado incerto a situação afinal pode ser piada ninguém tem hoje nenhuma segurança em relação àquilo que pode vir a surgir agora vai ser necessário muito experimentar as vulnerabilidades que é o tipo da vida e o que eu vejo para concluir é algumas além destas revoltas o que é que eu vejo hoje no mundo as dimensões que eu estou a ver que de alguma maneira vão confrontando estas formas de poder em nome de alternativas que só as vemos se fizermos em sociologia de emergências que é o que procuramos fazer no projeto Ulisse eu vejo que uma delas isso está num texto que não é este é sobre a questão do direito mas que em breve você está disponível é o que eu chamo as táticas pré-figurativas pré-figurativo é realizar no presente aquilo que se pensa que seria bom ter no futuro só que se realiza no presente numa escala muito pequena por exemplo o estudo já hoje feito de como se organizavam as acampadas ou o que o pai nos Estados Unidos é um sistema de democracia direta extremamente interessante em que há resolução de litígios em que há determinadas normas em que há um apelo à mediação daqueles que não merecem estar por uma razão ou por outra há debates internos há ideia de uma democracia direta que de alguma maneira é pré-figurativa qual é o valor dela? numa acampada não tem valor nenhum qual é o valor da antecipação? é que a devastação não é o liberar no meu entendimento e é isso que trato aqui a devastação neoliberal é tão grande que o maior inimigo o mais íntimo somos nós é já não sabermos viver de outra maneira que não seja destruindo o outro é já não sabermos existir sem sermos empreendedores o que significa que se eu tenho êxito aquele tem que ter fracasso porque não podem ser todos a serem empreendedores e todos com êxito é essa subjetividade possessivamente individualista que nunca foi tão longe como está a ser hoje e há muita gente que não quer viver dessa forma nem quer esperar por uma sociedade do futuro onde possa viver quer viver hoje e portanto estão muitas vezes para o rei das acampadas fazem outras coisas são aquilo a que eu chamo as zonas libertadas do capitalismo existem existem hoje sistemas de troca clubes de trocas moedas locais hortas urbanas trocas de tempos existe hoje uma forma de gente em contexto urbano ou em contexto rural não falo do contexto rural eles são muito mais fortes aí de poderem aprender a viver fora da lógica neoliberal e isso é difícil viver na base da reciprocidade do desejo que não é uma falta mas é uma plenitude do desejo que não acerta não adquirir mas no ser não é no ter mas no ser numa necessidade que se satisfaz porque é finita nós somos finitos as vossas necessidades de iPods e de iPads e de tablets é infinita apesar de vocês serem infinitos como é que se aprende a viver de outra forma portanto há aqui um elemento pré-figurativo de zonas libertadas uma das nossas colegas antropóloga boliviana vai estar aqui no nosso colóquio Silvia Rivera Cusicanque se quiserem podem ver a minha conversa com ela a 3.900 metros de altitude nos Andes é uma conversa quase 3 horas penso eu penso que já está na página não está? acho que sim como? está na página e é muito interessante ela vem falar exatamente destas zonas libertadas e portanto muitas delas não são confrontacionais criam espaços era aquilo que um grande sociólogo africano Sabir Amin chamava-o desconectar procuram desconectar-se do mercado através da criação de reciprocidade que não olha para a lógica capitalista claro que o desconectar é sempre limitado é sobretudo pedagógico ensinar aos filhos outra maneira de ser e de estar que não passa pela aquisição obsessiva e compulsiva de novos produtos e portanto uma capacidade nunca satisfeita e como dizia o Gandhi a natureza é suficiente para alimentar as nossas necessidades não é obviamente suficiente para alimentar a nossa cobiça a nossa avareza e é exatamente isso que nós estamos neste momento por outro lado há outras tentativas que estão a surgir no terreno e que nós também damos muita atenção que é o que eu chamo de política reconfigurativa são políticas reconfigurativas são todas aquelas iniciativas às vezes a nível nacional outras vezes a nível subnacional que criam novas lógicas de governo e novas lógicas de economia todos os sistemas de economia social e solidária por exemplo que nós estamos a estudar as formas de economia camponesa a agroecologia que é cada vez mais forte por exemplo no Brasil e na América Latina e estou certo que virá a ser também aqui são formas de reconfigurar as relações de poder porque elas dialogam com o mercado elas estão no mercado elas fazem as feiras elas defendem-se dos agrotóxicos da monocultura que está à beira das suas fazendas elas sabem que estão num contexto capitalista muito duro mas procuram criar reconfigurar as relações mostrando por exemplo que muita coisa que se pensa que para ser boa tem que ser cara e por isso é que a gente vai ao agrotóxico ou industrial porque é mais barato isso está a ser desmentido hoje muita gente exatamente com outras formas de produção mais eficazes se vocês lerem verem esse extraordinário filme do Silvio Tendler o veneno está na mesa 2 podem entender o que é que eu estou a dizer e talvez depois de ver esse filme talvez não comam certos produtos eu deixei de os comer efetivamente porque comecei a ter medo e é de ter medo portanto eu acho que o que vai faltar neste processo em que nós temos eu não posso alongar nas coisas configurativas praticamente todo o projeto Alice não tem nada a ver com as zonas libertadas tem mais a ver com políticas reconfigurativas na área da democracia na área do Estado na área do constitucionalismo na área dos direitos humanos é aí que nós estamos porque eu penso que é aí que se pode fazer alguma mudança mas sempre com a consciência e isso foi muito claro nos seminários que nós realizámos na semana passada que efetivamente a luta é extremamente difícil e é muito mais difícil na segunda década do século XXI do que foi na primeira década do século XX não tínhamos dúvidas nem tínhamos ilusões agora o princípio de que é preciso encontrar meios de educação e de vida que sejam orientados pela ideia de democratizar desmercantilizar despatriarcalizar e descolonizar essas são realmente as bandeiras umas mais fortes outras menos fortes dependendo dos movimentos das organizações e das revoltas que estão aí presente mas se virem estas quatro grandes ideias de alguma maneira aparecem de uma ou de outra forma em movimentos distintos que estão por aí não temos efetivamente a possibilidade de avançar muito mais nas iniciativas porque eu acho que eu gostaria de detalhar está no texto não posso estar aqui o que é que vai ser o democratizar o descolonizar o despatriarcalizar o que eu penso que está um pouco sujecente a todos estes movimentos talvez menos na primavera árabe por razões que podemos depois discutir é a ideia de como é que podemos buscar procurar uma vida digna e uma vida que nos satisfaça fora do paradigma do progresso fora do paradigma do desenvolvimento é isso que está aí fora do paradigma do crescimento infinito fora do paradigma do progresso porque as condições até ecológicas do planeta estão naturalmente obrigadas a pensar destas formas e eu penso que isto é extremamente difícil porque realmente as ideias como eu dizia na última aula as ideias de desenvolvimento crescimento infinito e progresso estão tão hegemonicamente inseridas nas nossas subjetividades que praticamente lutar contra elas é lutar contra nós todos os dias e a gente cansa-se pois se se cansa contra o amigo externo muito mais ainda se cansa contra o amigo interno porque senão não tínhamos sossego ou passávamos a vida a tomar compromissos como não queremos isso temos que ir com mais calma mais espaço mas nunca nunca desistindo muito obrigado